Pega! Pega a florzinha. Isso, pega. Papai do céu fez um dia lindo pra você. Tá gostoso! Oi, gurias! Tudo bem? Mais um vlog no ar com essa cara de que, meu Deus, parece que foi atropelada. Tô com dois rolinhos aqui, que é meu super babyliss. Tô me organizando porque hoje é dia de fazer fotos da Cecília de um aninho. A gente vai fazer duas sessões, na verdade. A gente vai fazer uma sessão no estúdio. As duas vão ser no estúdio, né? Mas uma vai ser aquele fundo branco mesmo e o outro vai ser o smash de cake, né? Que é aquele vídeo que a Cecília bota a mão no bolo, come, né? Pra comemorar o primeiro aninho dela. Hoje é um domingo. A Cecília faz um aninho quarta-feira agora, dia 18. Então, hoje é dia 15. E a gente vai fazer as fotos com ela, né? Os pais participam das fotos. A gente ia fazer externo, só que a previsão era chuva. E aí a gente cancelou o externo pra fazer no estúdio. Olha a chuva que tá fazendo. Não tem uma nuvem no céu, gente. E aí a gente já cancelou. Não dá de organizar pra fazer o externo em cima da hora. Então, vai ter que ser no estúdio mesmo. Mas tudo bem. Aí eu lavei meu cabelo de manhã. Enrolei assim pra ficar os cachinhos. Depois eu solto. E aí a gente vai fazer com dois looks, né? O do estúdio vai ser look preto e branco. Eu, Cecília e Bruno de preto e branco. E aí eu tô com esse vestido. Que é o vestido que eu tô provando. Que eu acho que eu vou com ele. E aí eu tô em dúvida dos calçados, ó. Arrumei a cama de manhã, mas não adiantou nada. Porque já baguncei tudo de novo. E aí eu tô em dúvida se eu vou com sandália. Deixa eu mostrar. Aí eu tô em dúvida se eu vou de sapatilha ou de sandália. Com esse look aqui de vestidinho. E o outro look também é um vestido. Pra fazer as fotos do bolo com a Cecília. Só que é um vestido rosa. Daí vai eu, Bruno e Cecília de rosa. E aí tem a sandália e tem a sapatilha. Eu acho que eu vou com as duas sandálias, pra falar a verdade. Tanto a preta quanto a branca. Mas, de qualquer forma, eu vou levar a sapatilha. Porque eu acho que a sapatilha, ela traz um ar mais delicado, sabe? Mais de princesa, de boneca. E como é as fotos, né? Bem super delicadas. Então talvez eu usei. Ah, não sei, gente. Eu vou levar e lá eu decido que eu acho que vai ser mais fácil. Coloquei a Cecília pra dormir. Olha lá, ela tá se organizando. A Cecília dorme sozinha no berço, gente. Gente, nós fizemos a autonomia dela, total do sono. Então eu fecho as portas, fecho a janela. Dou a mamadeira pra ela no berço. Ela mama e se organiza e dorme sozinha. Graças a Deus. Eu não preciso mais ninar. Não preciso mais embalar, nem nada. Ela dorme completamente sozinha. Então ela ainda não tá dormindo. Vocês podem ver que ela tava se mexendo, né? Mas ela logo se organiza e dorme. E aí eu vou levar aquele tripé. Porque eu quero gravar pra vocês todo o smash de cake, né? Então eu vou levar o tripé e vou levar a minha câmera. Que tá aqui, ó. Também já coloquei carregar a bateria dela. Então eu vou levar pra gravar tudinho pra vocês. Enquanto minha princesa dorme em uma soneca, eu vou me arrumar e me maquiar. Já chegamos no ensaio de 12 meses da Cecília aqui na Caju. Estamos prontíssimos. Ó, deu certo a minha gambiarra do cabelo, ó. Meus super cachos. Aí eu prendi um ladinho aqui. Amor, eu prendo dois lados ou um só? Ó, eu prendi um e o outro solto. Ou será que eu prendo dois? Acho que não tá legal. Um só? Então tá. Mesmo opinião da Ju. Ela também gostou um lado só. E a minha princesa tá aqui. Comendo uma palmilha de vestido preto. É muito precioso. E amor? Olha lá. E o meu gato? Tá bem lindo. Eu vou colocar a câmera, gravar, e aí eu coloco uns takes pra vocês. Tchau. 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 compromisso. E eu tento não marcar nada final de semana, né? Bruno trabalha fora a semana inteira, então final de semana eu tento realmente tirar pra gente descansar. Mas tinha que fazer as fotos dela do ensaio do smash de cake. Ficaram lindíssimas as fotos, gente. Lindíssimas, perfeitas. E aí, a princesa tá aqui no bercinho, porque já é quase meio dia, eu tenho que começar a organizar a nossa mala de viagem. Eu preciso organizar as coisas hoje, porque amanhã, no dia do aniversário da Cecília, vai ser mais corrido. Então tá assim uma loucura! Mal consegui me arrumar, me trocar, porque aí hoje cedo veio a Bruna fazer minha unha, ela veio atender em casa, gente. Achei assim um espetáculo maravilhoso. Quem faz prestação de serviço em casa, sei lá, vem arrumar o cabelo, vem fazer maquiagem em casa, unha em casa, gente, não é nem gente, é anjo, sabe? Enfim, vou lá finalizar o almoço e logo depois do almoço, eu já quero realmente começar a separar as coisas da mala. Então, ficando louca, mas vai estar tudo certo. O que que tem pra minha princesa comer? Hein? Abôvora, arrozinho, estrogonofe? Ai, que gostoso, mamãe! Agora sim, já almoçamos e eu tô aqui tentando organizar. A gente vai ficar... Quinta-feira a gente vai sair de manhã cedo e vai chegar segunda no final do dia. Então, é quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Cinco dias fora. E aí, eu tô levando oito... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito conjuntinhos de pijamas pra usar por baixo, assim. Aí, eu tô levando também três conjuntinhos mais quentes, que são esses dois peludinhos e esse mais peludinho e três mais intermediário que é moletom, que são esses três aqui de moletom. Tô levando uma calça jeans e macacão, assim, fininho. Daí, aqui, eu peguei macacão pra dormir, se for frio, mais grossinhos e vestidinhos, assim, ó. Porque também é aniversário da minha sogra e do meu pai, gente. Acreditem. Cecília faz aniversário dia 18, minha sogra dia 21, no dia da festa, e meu pai no dia 22. Então, sei lá, às vezes a gente sai almoçar, faz alguma coisa em família e tal, e aí eu peguei roupinha pra Cecília. Então, dois vestidinhos mais fininhos, de manga longa, porque eu acho que não vai ser calor o suficiente pra usar manga curta, mas também vou pegar dois de manga curta pra, né, se der um calorão. Às vezes, tipo, de manhã e à noite é mais frio e à tarde é mais quente. Então, eu peguei dois vestidinhos, aí peguei esse casaco dela que eu amo, combina com tudo, porque é bem colorido, então, com, né, com qualquer roupa vai. E aqui embaixo, peguei as partes de cima, né, dessas calças de moletom, então, aqui estão os moletons, e peguei uns vestidinhos aqui mais de friozinho, assim, de veludo, esse aqui é de manga curta, inclusive, de veludo, mas dá pra usar com uma meia calça e o casaquinho, e aqui outro que dá pra usar com bode também. Então, tô tentando levar um pouquinho de tudo, e agora falta só a questão de roupa de manga curta, que eu nem, aqui, ó, essa aqui é manga curta, mas eu nem sei o que que eu levo pra Cecília de manga curta, gente, eu não sei o quão calor vai estar ou o quão frio vai estar, porque, assim, ó, a gente olha pra um tempo desse, com o tempo fechado, chovendo, vento e frio, é difícil de acreditar que daqui três dias a minha filha vai estar usando vestido, sabe? mas aqui tem algumas peças de manga curta, eu acho que eu vou levar uns três bode, assim, de manga curta, né, que dá pra fazer algumas combinações, eu sempre levo peças coringas, cores coringas, que dá pra combinar com tudo, por exemplo, assim, aqui, ó, é estampadinho, mas é coloridinho, dá pra levar um que seja todo branco, ó, esse aqui só tem esse solzinho, esse daqui que tem, isso aqui, essas três peças da Zara, gente, inclusive tem mais uma que é uma verde, eu comprei, foi a primeira coisa que eu comprei quando eu descobri a gravidez, é de três a seis meses, mas a Cecília ainda usa não, né, porque ela nem começou a usar roupa de verão, mas ela ainda usa tamanho seis meses, então, dá de boa, sabe? Então, acho que eu vou levar esse bode ali pintadinho, ai, gente, deixa eu pensar o que que eu levo, assim também é legal, ó, porque é rosinha, será que eu levo esse ou será que eu levo esse? Ah, não sei, esse aqui também que é colorido, esse aqui eu vou levar, esse aqui é colorido, esse, esse, e vou levar esse aqui, então, esses três de manga curta eu vou pegar dois vestidinhos e amém. Tem alguém abraçando minha bunda aqui, ó, você tá batendo na bunda da mami, você tá batendo na bunda da mami, amor, tá batendo na minha bunda, toda suada, não para quieta, né, filha, olha isso, gente, toda suada, não para quieta nesse berço, já fez o maior estardalhaço, mãe, mãe, tá arrumando sua mala, vamos viajar, cabeluda, cabeluda, vamos viajar, nossa jantinha, pedimos yakisoba, a gente ama, eu vou comendo em garfo, porque é muito serviço comer de raxi, gente, o Bruno tá comendo de raxi aqui, mas eu vou comendo em garfo, porque é muito serviço comendo em raxi, e a gente tá assistindo um filme que é O Milagre de Tyson, tá todo mundo falando bem desse filme, então a gente tá, nossa, a pérola parece o inimigo ali com aquele zói brilhando, tá todo mundo falando muito bem desse filme, então a gente vai assistir e comer. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns, minha princesa, seu primeiro aninho à minha vida Hoje é um dia muito especial Opa! Parabéns, 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 Ei, 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 vou abrir a janela Pensou que o Papai do Céu preparou um dia lindo pra você, amor Bom dia Parabéns, 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 ei, ei Tu abriu a tua roupa, tu abriu a tua roupa com zíper Opa! 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 Te amo Que Deus te abençoe, minha vida Que Deus te abençoe Hum, o que que tu quer? A Cecília? Aqui, ó, a Cecília Pituquinha Papai do Céu fez um dia lindo, filha, pra você Papai do Céu fez um dia lindo pra você, filha, que lindo Gente, eu comprei algumas coisas pra fazer um mini cenário de aniversário pra Cecília, hoje é tarde, pra tirar umas fotos, comprei também uma vela de um aninho, e aí, ó, eu comprei, é, comprei esse happy birthday aqui, ó, que legal, tem a fitinha, ó, pra ficar assim, ó, happy birthday, e comprei esses aqui, que fica assim, que bonitinho, pra gente colocar na parede, acho que vai ficar bem legal, e aí é um kitzinho que eu comprei na Shein, veio da Sina, e aí aqui tem balões que eu vou encher pra gente colar na parede, vai ficar muito bonitinho, tô bem com uma expectativa de que as fotos vão ficar fofas, espero que eu consiga organizar isso aqui tudo, aí, ó, conseguimos encher os balões, coloquei também as fitinhas assim, tem o barbante nas coisas, nos nomes, aqui, ó, tá tudo certo, tem escrito happy birthday embaixo, enchemos os balões, não enchi com gazelio, então a gente vai colocar com fita na parede mesmo, e acho que vai dar certo, e aí eu acho que eu vou montar esse tapete aqui, pras crianças brincarem, porque acho que eu não falei pra vocês, mas hoje à tarde a gente vai fazer um bolinho de banana, pra Cecília, e vem os dois amiguinhos do condomínio, que é o Benjamim e a Maria Alice, e aí eles têm a mesma idade que a Cecília, quase, o Benjamim, ele é 15 dias mais novo, e a Maria Alice tem 10 meses, então, assim, é o trio inseparável do parquinho, né, e aí eu tô fazendo um rebuliço aqui, pra gente fazer naquela parede ali, ó, vou colocar tudo nessa parede, assim, ó, happy birthday, daí eu vou montar o tapete aqui, pras crianças ficarem brincando e tal, e aqui eu vou colocar pra eles brincarem aqui no chão. Gente, ficou pronto, olha só que gracinha que ficou, happy birthday da Cecília, é só uma comemoraçãozinha, né, pra registrar o primeiro aninho dela, como a festa vai ser daqui 3 dias, então a gente não quis deixar passar em branco, não ficou assim 100% milimetricamente calculado, mas eu achei que ficou muito gracinha, muito bonitinho, e a gente vai receber os vizinhos, né, como eu falei pra vocês, o Benjamim e a Maria Alice, então a gente já vai arrumar aqui os tapetes, aí aqui os brinquedos, motoca, tudo pras crianças brincarem, e eu acho que vai ficar muito lindo, e eu já coloquei o bolinho de banana assar também, que é o bolinho que as crianças podem comer, né, porque nenhuma delas come açúcar ainda, então fiz bolo de banana com aveia, pra que eles possam comer também. Aí pros adultos, que no caso é eu, e acho que mais 2 ou 3 adultos, que são, né, a mãe, eu acho que vem a mãe da Maria, e a babá do Benjamim, a gente, eu vou fazer esse bolinho aqui, ó, que eu comprei de laranja, eu vou colocar nesse refratário, vou fazer pão de queijo, e um cafezinho, super simples, nada demais, mas só pra não passar em branco. olha só essa princesa, a mamãezinha, ela viu os balões, gente, não tem, ela viu o balão, mamãe, o que que é, filha, o que que tem aqui pra você, deixa eu tentar gravar com a outra mão, o que que é, amor, que a mamãe preparou pra você, o que, balão, balão, filha, balão, você já vai brincar, aham, ó, joguei tudo balão no chão aqui, pras crianças irem brincar, ai, a Cecília tá brincando com esse brinquedo lá em cima, hein, princesa, mas você tá muito linda, mamãe, vamos soltar esse brinquedo aqui, hein, gente, olha esse vestido, coisa mais gracinha, coisa mais amada, né, tá tudo pronto, a mesinha tá pronta também, olha, preparei a mesinha, agora, pra esperar as titias chegarem, com o Ben e com a Maria, né, amor, deixa eu ver como você tá linda, ai, vai engatinhar, venha, vamos caminhar com a mãe, venha, venha, caminha, ai, meu Deus do céu, caminhe, ai, esse sapato, ele escorrega, né, filha, daí é difícil mesmo, verdade, faz o passo menor, muito bem, minha vida, ah, 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 ai, gente, tá aqui, meu carrapatinho, ei, minha vida, meu carrapatinho tá aqui, e assim, claro, a festa dela vai ser dia 21, né, lá na minha cidade, lá em Videira, venha no meu colo, ai, peraí, opa, aqui, venha no colo da mãe, aqui, só que assim, eu não quis deixar passar em branco, né, o dia do aniversário dela, que é hoje, dia 18, né, minha princesa, ela nasceu às 11 e 27 da manhã, e eu não quis deixar passar em branco, então eu fiz uma decoraçãozinha aqui, porque ela merece, gente, assim, a Cecília é uma criança excepcional, de tão querida, de tão simpática, ai, meu Deus, mas você é maravilhosa demais, mamãe, opa, cai uns tombos às vezes, né, mas faz parte, minha vida, faz parte, anjinha, e ela merece, todas as comemorações do mundo, essa princesa merece, e ai, pra não deixar o dia passar em branco, claro, ela, sei lá, eu podia ter feito um café da manhã na cama, coisas assim, mas ela não entende, né, gente, então eu fiz o que, coisas com balão, que ela amou, já ficou um tempão ali brincando, e você merece, minha vida, você merece tudo de bom nesse mundo, Cecília, você merece, você é perfeita, aí deixei aqui, os brinquedos, né, a estante de brinquedos, pras crianças brincarem, e daqui a pouquinho já estão chegando, toda descabelada já, mas tá tudo certo, vamos fazer, aí, todo mundo comendo bolo, pega um bolo bem, pega um bolo você também bem, a outra comendo com papel e tudo, a Maria, pode comer, aqui, a mãe ajuda aqui, aqui, tá, meu amor, tá, tudo certo, isso, bota no chão e come, mas o chão tá limpo, tá tudo certo, corre, isso aí, ele é bom, ele gosta desse bolinho, tá gostoso, é aquela usted, ele é tudo gostoso, que a textura, né, Maria, podia provar, textura, cheiro e sabor, né, Maria, Jesus, ele é uma ideia, ele obendrem, que a mãe daí. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri